Bom, aqui começa a diversão, gurizada. Olha o que nós temos aí, uma BIS. Temos uma BIS no off-road, XTZ, Daniel chegou, tamo todo mundo então. A gente, na verdade, a gente veio fazer o seguinte, ó. A gente veio fazer o seguinte, a gente veio dar apoio pra esse rapaz aqui que é da CE, da RGE. Ele veio cortar a luz aqui nos interiores, a gente veio acompanhar ele. É, ele veio cortar a luz dos colonos, os colonos ameaçaram ele de morte, a gente veio junto. Então agora é a hora, gurizada. Agora a criança chora e a mãe não vê. Vamos dar uma aceleradinha agora aqui nessa estradinha que tá bem boa de andar. Isso me liberou, então eu vou vir na frente. Cara, que lugarzinho a fuder. A gente vinha faz horas combinando esse rolê. E nunca encaixava o tempo, ou não podia um, não podia outro. Aí esse final de semana todo mundo pilhou, todo mundo tinha tempo. E, cara, que lugarzinho bacana de andar. E o dia tá lindo também. Pra quem acompanha aí, sabe que os off-road ultimamente eu tenho feito tudo sozinho, né. Geralmente a galera não pilha, ou é um dia de chuva que eu vou, daí é difícil ter parceria, né. Mas a parte boa de tu ir com os brother é que daí é o seguinte, né. Tu anda um pouco mais sossegado, se dá algum problema na moto, se fura um pneu, tem as parcerias, né, cara. Tu consegue aproveitar um pouco mais o rolê também. Então tem esses dois lados aí, né. Eu gosto de andar com a gurizada porque a gurizada vai conhecendo os lugares também, né. E aí eu consigo mais gente pra andar no off-road comigo, né. Eu acho que eu deixei o pneu da minha moto traseiro muito, muito, muito cheio. Ela tá sambando mais do que o normal. E agora é a hora que a gente toca um pouquinho de coelha pra cima, prepara a estrada pros amigos que tão vindo atrás, suja o carro dos colonos. Mas é isso aí, né. Cara, que estradinha boa de andar, velho. Dá até pra dar uma acelerada, ó. Bem bom de andar mesmo nessa estradinha, cara. E os guris vão comer uma terra agora quando eles passarem lá na fogueirama. E aí, olha aí. Olha que paisagem, gurizada Que loucura, cara Que dia que tá bonito hoje Olha só Olha aí Uma CRF O EVT com a CRF dele Não, pera É uma bis Olha aí, Gustavo Cara, o Gustavo Vocês não imaginam o quanto ele lambe aquela motinha Deve estar louco Porque a moto tá toda suja agora O cara é muito cuidadoso Essa estradinha aqui em particular Eu ainda não tinha andado É bem pelas bandas que eu costumo andar Geralmente Mas essa aqui foi uma que eu nunca andei E é bem bonito aqui, eu achei Até mais bonito que as outras Vaquinha, vaquinha Ah, e só lembrando aqui, né, gurizada Que eu vou deixar o link dos canais Dos guris que vieram no passeio hoje O EVT da BIS O Daniel com a XTZ azul E o Gustavo com a XTZ azul também Todos eles tem canal no YouTube E eu vou deixar todos os links na descrição, beleza? Beleza? Bom, fizemos uma parada pra tirar a foto O gurizada parou na sombra ali E agora a gente vai continuar o caminho Lugarzinho bem bacana de andar O EVT disse que errou o caminho Mas nunca deu tão certo errar o caminho Porque esse aqui é o melhor Ah, gurizada, é uma pena que a GoPro Não pega a inclinação dessas descidas, cara Tanto subida quanto descida Tem bastante inclinação aqui Os guris vão dar uma sofrida agora Olha só Que loucura essa curva, velho Vai, eu vou até parar pra avisar eles aqui Se vier muito embalado aqui já não para mais, ó Passa reto na curva Vou passar Estradinha muito boa pra fazer off Meio escorregadia Mas bem lisa, sem muita costeleta Uma paisagem muito bacana Só tá muito quente, cara Tá quente pra caramba Tá ficando... Tá começando a incomodar um pouquinho já Tá? Vamos embora então fazer um pouco de poeira Pros guris também Vamos fazer eles sofrerem um pouquinho Comer um pouquinho de poeira Ficar um pouquinho sujo de terra Essas estradinhas meio escorregadinhas São triboa de andar Principalmente pra quem tem uma moto Que não é muito forte Que é o caso da Tenerê, né Que ela te dá a sensação Que se é uma moto que tem muito torque Toda hora ela sai distracionando, né Tu acelera um pouquinho Meio de lado assim Ela já sai distracionando Aí tu tem a impressão Que tem uma moto muito forte Mas na verdade não É só escorregadinho o piso mesmo E aqui os caras acabaram com o passeio Acabou o passeio Saímos num cemitério Divisa Ó, saímos num cemitério Numa igreja Divisa de Feliz Ó, Feliz Linha Nova Bah, avacalharam o bagulho Ah, avacalharam o bagulho É mesmo? Ah, pode crer Isso aqui dá onde depois? Pode crer Ah, pode crer É, gurizada De fato Acabaram com o passeio Acabou o chão Acabou o off-road Tudo asfaltado aqui agora E a gente vai ter que ir pra algum outro lugar Procurar outro off-road pra andar Se eu não me engano Agora a gente tá chegando em Feliz Ou como os locais dizem Na Feliz, né E ali a gente vai ver algum outro lugar Pra gente andar Pegar outro off por ali Essa casa aqui deve ter uns 150 anos E aí E aí E aí E aí E aí As XTZ já foram Mas é que a BIS fica complicado, né, cara A BIS é muito torque, não tem como Como é que eu vou dar pau na BIS? A moto mais forte do rolê Olha aí Cara, o EVT em cima da moto, velho Parece um urso naquelas bicicletinhas de circo, tá ligado? Olha ali, cara, parece um urso em cima da moto Olha ali, cara, parece um urso em cima da moto Como estamos no rolê Uma Tenerê, duas XTZ E uma BIS que faz off-road Tô dizendo Como é que é? Quase morreu Melhor é os campeões fazendo curva Pra que lado? Não dá um pouquinho E assim Até a próxima Vamos lá E a partir desse momento, por algum motivo, a câmera travou E acabou corrompendo o último arquivo, o último vídeo que estava em andamento Que é quando a gente chega na cidade de Feliz Então eu agradeço quem ficou até o final do vídeo Se tu gostou do vídeo, deixa um gostei para ajudar o canal Se não for inscrito, se inscreve no canal E não esquece de dar aquela acessada lá E dar uma olhada no canal dos amigos que fizeram parte do rolê, beleza? Todos os links vão ficar na descrição E até o próximo vídeo, valeu!